Do teu sangue na nossa vida, porque nós somos uma igreja que fazemos declarações, declarações de fé em cima do sangue do Cordeiro. Somos uma igreja que acredita que a vida, a ressurreição, está no sangue de Jesus. A igreja apostólica de onde está na cidade de Chujang, ô, que eu falo. É uma igreja que faz decretos sobre o sangue, o sangue que nos justifica, o sangue que quebra as maldições, o sangue que pede as fragas do Egito, entrar na nossa casa, na nossa família, o sangue que nos abençoa, o sangue que passa a revolução na nossa vida. Somos uma igreja cuja confissão espiritual desta igreja, a declaração de fé desta igreja é esta. Nós acreditamos na ceia do Senhor. Acreditamos no batismo nas águas, acreditamos na obra da redenção, acreditamos na obra da cruz, acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo, acreditamos no arrebatamento da igreja, acreditamos no batismo do Espírito Santo, acreditamos no Pentecoste, acreditamos na cura divina, acreditamos que o Senhor levantou a tua igreja nesta terra, para trazer o teu governo, estabelecer o teu reino nesta cidade e nesta nação. A igreja não é uma igreja, a igreja, a igreja, a igreja cosmálica, a leão e o jumbá, é uma igreja que foi resgatada nas trevas e foi transferida para a tua maravilhosa luz, Acreditamos nos dívidos Acreditamos nos que nos chamou Para sermos cabeça finalizada Acreditamos sim Na administração dos anjos Arantes e querubins Acreditamos nessa palavra que pregamos Nós acreditamos que o Senhor Tem aqueles que estão sendo gelados Aqui nesta manhã Acreditamos que o Senhor Está colocando o selo na nossa cabeça Nós estamos sendo marcados Marcados como propriedade particular Do Deus e a fé Acreditamos Acreditamos que a tua igreja será arrebatada Acreditamos que o Senhor vai nos dar vitórias Acreditamos mais que ao beber desse cálice E ao comer desse pão Seremos curados Em nome de Jesus Cristo Levanta as suas mãos Diga eu creio Nesta palavra O Senhor O Senhor O Senhor nesta manhã Ao beber desse cálice Eu serei Marcado Por este selo O Senhor vai me marcar Em nome de Jesus Diga essa é A declaração A igreja A igreja Leão De Jesus Acreditamos No poder Ou o Senhor Eu quero